Os parques ecológicos de Rio Preto já se preparam para receberem as crianças no período de férias escolares. A nossa equipe foi até o Parque Danilo de Miranda para conferir o trabalho dos funcionários da EMURB que cuidam do local. Este é o tema da quinta reportagem da série Cuidando da Cidade. A grama está sendo aparada. Os bancos já foram pintados e os canteiros recebem o tratamento das mãos cuidadosas do jardineiro. Toda essa atenção é para preparar o Parque Ecológico Educativo Danilo de Miranda para receber as crianças durante o período de férias escolares, previsto para começar daqui a duas semanas. É o que explica a gerente do Parque Ecológico Sul, Raquel Garcia. Todos os anos nós realizamos polônia de férias para as crianças e as famílias, com atividades pedagógicas para a gente poder atendê-los melhor. E tem também a decoração de Natal, com laços, bolas de materiais recicláveis, tudo feito com carinho pelos funcionários da EMURB, que são os responsáveis pela manutenção do espaço. E o Parque Ecológico aqui da região sul já entrou no clima do final do ano. Essa árvore de Natal, por exemplo, foi construída pelos funcionários da EMURB com materiais recicláveis. Isso aqui, por exemplo, é o fundo de uma garrafa PET. A gestora do parque conta que tudo foi feito sem custos. Nós fizemos um mutirão entre os funcionários da EMURB, juntamos as garrafas PET aqui no parque, conseguimos doações das pinturas, dos laços, sem nenhum custo para o município. A presidente da EMURB, Vânia Pellegrini, fala sobre o trabalho realizado nos dois parques ecológicos da cidade. Os nossos parques hoje estão todos reestruturados, com uma equipe altamente comprometida, desenvolvendo trabalho junto com a comunidade para poder receber todas essas crianças e a família. Acho que é muito importante que a família leve o seu filho e que ela participe junto dos parques, para que ela possa aproveitar todos esses espaços públicos que hoje estão à disposição da comunidade. Os parques ecológico-educativos Norte e Sul funcionam de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 6 da tarde. Esta e outras reportagens você confere na página oficial da Prefeitura no Facebook ou ainda no canal do YouTube. Eu sou a Marisa Mori e este boletim de notícias é uma parceria da Secretaria de Comunicação com a TV Rio Preto. Tchau!